Música 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 O coração que é louca, mas essa cena de uma casa só Tá como se na sala de mim, você perde o seu corpo É só um dia, eu vou com o mesmo pó E a passança, me vai com a sua cor, eu vou me cantar Ouvi, 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 ouvi Se recebeu minha voz, eu vou me Música 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 Eu não vou voltar a terra, não é saber Eu faço a dor, eu vou voltar a terra Você tá na hora, você nunca achou Eu não vou voltar a terra, você não vai É como se achar, é lindo Você é a pele do seu corpo É como se eu fosse, porque Aqui chama a hora de paladar, quem tá feliz, canta Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Eu não vou voltar a terra, eu não vou voltar a terra Amém. É o pincel apaixonado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Amém.